Um grande estudo veio dizer que 80 e tal por cento dos maratonistas têm insuficiência renal grave quando termina a maratona, o que tem obviamente a ver com, segundo os médicos explicaram, que a questão do soar e do consumo de água. E isto para dizer o seguinte, há muitos anos que eu vou lendo, vários colegas meus que falam das implicações do desporto profissional. Nós temos uma tendência na sociedade, como se viu aqui pelo inquérito alimentar, para a sociedade em geral não se mexe, não se mexe em situações normais, como andar a pé, mas depois pratica desporto de alta intensidade em curto espaço de tempo. E as crianças, aliás, são desde cedo, se quiserem meter os vossos filhos no hockey ou em qualquer coisa, vem logo aparecer a federação, é logo, como é que se chama, jogos ou domingo às nove da manhã, e portanto a pessoa fica ali, entra não fazer desporto ou colocar as crianças ao domingo às nove da manhã e para torres de verra. Exatamente, e isto para dizer o seguinte, nós temos um endeusamento do desporto, de um tipo de desporto, que é o desporto federado, profissional, de alta competição nos média, que também oculta as consequências, ou seja, de facto, ao que parece dos estudos, a maioria das pessoas que praticam desporto de alta intensidade tem consequências físicas na saúde. Eu não estou a dizer para as pessoas deixarem de praticar e não estou a dizer que não louvo esse tipo de desporto, mas há um endeusamento que não corresponde à realidade dos efeitos do desporto. Todas as bailarinas têm problemas graves, os jogadores de futebol têm lesões para o resto da vida, etc. As ginastas. Já para não falar, já para não falar, que quer nos jogadores de futebol, quer em todos os desportistas de alta competição, a esmagadora maioria sofre muito com as relações laborais que têm, com a falta de dinheiro que têm, etc. Porque só os de topo é que chegam a salários competitivos e a bustos em aeroportos. E, portanto, eu achei graça a esta notícia porque ela vai um bocadinho a contracorrente do endeusamento permanente do que é isto do desporto de alta competição. Ainda que eu, quando vejo as maratonas pensar, penso, desde o 25 de abril que a CGTP não coloca tanta gente na rua e, portanto, tem que ser alguma coisa, alguma motivação as pessoas têm que ter.